Oi, pra quem não me conhece, eu sou Flávia Lippe e adoro compartilhar aqui o meu cotidiano e as experiências que eu tenho, as impressões que eu tenho e é o meu cotidiano que me inspira de fato. Não a minha vida, mas o meu cotidiano. O meu vizinho, a padaria ao lado, a pessoa que eu encontro na rua, quem conversa comigo, né? Minha própria vida. Eu queria falar hoje do adulto adolescente, né? O adultecente. Eu me sinto hoje no mundo de adolescentes. Eu me sinto hoje numa grande balada. Numa grande balada, onde as coisas precisam sair daquela maneira que o adolescente decide que deve ser. Vou só lembrar pra você como que é a vida do adultecente, né? Quando adolescente, tá tudo certo, né? A gente tem essa etapa da adolescência que é linda. E é ali mesmo que a gente começa a se recarregar com desejo de mudar o mundo e trazer todas as nossas informações, estuda pro vestibular, tem sofrimentos super propícios pra época, mas com 30, 40, 50, 60, 70, 80 adolescente, é dureza de aguentar, né? É dureza de aguentar como líder, é dureza de aguentar como namorado ou namorada, é dureza de aguentar como amigo os adolescentes, né? Porque existem alguns traços que as pessoas estão levando pro seu cotidiano e que não cabe mais. Tipo, eu só faço o que eu gosto, eu tenho que deixar sempre explícito aquilo que é meu desejo e aquilo que eu quero fazer e falar. É só dar certo se for do meu jeito, eu preciso ouvir de um terceiro e não de uma pessoa direta aquilo que eu deveria ouvir diretamente, né? Como acontece com um adolescente que escuta a mãe do amigo, mas não escuta a própria mãe, né? Eu sempre sou reativo, eu tô sempre sendo criticado, eu tô sempre sendo apontado. Esse adolescente, ele não tem maturidade emocional e ele também não tem o desejo mesmo de fazer muitas coisas no caminho pra alcançar aquilo que ele deseja. É como se ele não passasse pelo caminho, ele só quer a perfeição da chegada, ele não vive o caminho, né? Porque a chegada é muito empecilho pra ele, é tudo muito chato, as pessoas são chatas, né? As pessoas não fazem o que eu tô falando, elas não me escutam. Então, eu queria conversar mais com você sobre isso, inclusive, se você quiser, você manda um e-mail pra mim, contato arrobaidhl.com.br e a gente troca uma ideia, eu até faço um teste com você, se você é um adolescente, se você é um adolescente ainda, ou se você já é um adulto preparado pra viver 2016, que vai ser cheio de desafios. Então, menos adultecência e mais adolescência na hora certa. Beijo.